Música Que é luz belas? Já é habitada desde há uns 5 mil anos. As antas têm mais ou menos uma data do Neolítico. A anta de Montebrão é considerada uma das antas, sobretudo ao nível de Sintra, mais bem conservada. Junto daquela anta existem mais duas, muito próximas, e mesmo em carencas, pegadas dos dinossauros, acho que vale a pena visitar toda esta zona. É um diamante que ainda está em bruto, ainda há muita coisa por conhecer. Toda esta zona tem uma riqueza arqueológica tremenda. Música 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 Música